Olá, eu sou Kelvin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terráqueos365. No vídeo de hoje, vamos falar sobre EQM, popularmente conhecida como experiência quase-morte. Esse termo refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a situações de morte iminente. Objeto de estudo da psicologia anomalística e da neurociência ainda não há consenso científico que explique de forma definitiva as aligações deste fenômeno, nem sobre suas causas ou significados. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre esse fenômeno, que tal você já deixar o seu like e se inscrever no nosso canal? Aqui você encontra novos conteúdos toda semana de histórias e acontecimentos do nosso planeta. Desde já, o meu muito obrigado. Dito isso, vamos começar? Os espiritualistas interpretam estas experiências como supostas provas de vida após a vida. a morte. Por outro lado, médicos e cientistas apontam as EQMs como tendo características de alucinações, que durante o estado de coma ou perda de consciência profunda, surgem sob determinadas condições de estresse físico e neurológico, sendo esta a explicação científica mais aceita até o momento. As pessoas que viveram o fenômeno relatam geralmente uma série de experiências comuns, sendo elas paz interior, sensação de flutuar acima do seu corpo físico, impressão de estar em um segundo corpo, diferente do corpo físico habitual, percepção da presença de pessoas à sua volta, visão de seres espirituais, visão de 360, sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar, ampliação de vários sentidos, a sensação de viajar através de um túnel intensamente iluminado no fundo, entre outras coisas. Nesse período, a pessoa que vive a EQM percebe a presença do que a maioria delas descreve como um ser de luz, embora o seu significado possa variar conforme os arquétipos culturais, a filosofia ou a religião pessoal. O portal entre essas duas dimensões também é descrito como a fronteira entre a vida e a morte, e segundo alguns pacientes que viveram essa experiência, chega um momento em que é preciso decidir se você quer ou não voltar à vida física. Muitas vezes, falam de um campo, uma porta ou um lago como uma espécie de barreira que, se atravessada, implicaria em não regressarem ao próprio corpo. Algumas EQMs são descritas como angustiantes e algumas pessoas relatam histórias arrepiantes de suas experiências. O doutor e escritor Van Nommel, do livro Experiências do Corpo ao Alcance de Todos, relata em seu livro Experiências de Pessoas que viveram casos assim. Em uma dessas histórias, por exemplo, ele conta de um paciente que deu entrada em um plantão durante o período noturno. Ao ser transferido para o centro cirúrgico, as expectativas de que aquele paciente saísse com vida eram mínimas e ele precisou ser colocado em coma induzido. Alguns dias depois, o paciente acordou e a equipe médica ficou perplexa, não só com a recuperação do paciente, mas principalmente com os relatos do homem, que afirmava saber de alguns eventos que ocorreram no hospital durante o seu coma, descrevendo com detalhes acontecimentos e lembranças de médicos que ele nunca teve contato conscientemente. O paciente também afirmou que durante o período em que esteve em coma, conseguia andar livremente pelos corredores do hospital, observando e sendo observado, às vezes por seres de luz, que o acompanhavam durante as caminhadas. Em outros momentos, sentia que algo mais sombrio também estava espreita, como vultos e sombras. Até o momento, a noção de que existe vida após a morte não é cientificamente válida ou inválida. Porém, até que se prove o que de fato é esse tipo de evento, os relatos de pessoas que passaram por essa experiência continuam surgindo, intrigando a todos que ouvem essas histórias. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos para vocês. E se você gosta de temas com conteúdos paranormais, acesse o canal Relatos Sobrenaturais. Lá, você encontra conteúdos de terror toda semana. Link na descrição. Desde já, o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.